Oi, tudo bem com você? Aqui é a Sati. Hoje eu vim fazer esse vídeo para convidar você para um curso que vai ter aqui na Praia da Pipa, nesse local aqui, de alimentação viva e ecogastronomia. Então vai ser do dia 3 de fevereiro ao dia 9 de fevereiro, então daqui a mais ou menos um mês, um pouquinho menos de um mês, e o curso vai ser, o conteúdo do curso vai ser alimentação viva, que é uma alimentação livre de qualquer tipo de toxina, como açúcar, leite, laticínios, lácteos, glúten, produtos de origem animal, vai ser 90% crudívoro e 100% vegano, tá? E a gente vai aprender a base da alimentação viva, que são os germinados, os brotos, a fermentação, né? A fermentação de alimentos, fermentação de frutas e legumes, vegetais, laticínios veganos, né? Queijos, iogurtes veganos, fermentados, curados. A gente vai ver também as punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, que eu falo tanto aqui no canal quanto no meu Instagram. E também a gente vai aprender várias técnicas, como a desidratação, né? Os desidratados. Então vão ser várias técnicas e receitas da alimentação viva, e a gente vai aprender a fazer os pratos, as entradas, as sobremesas, os doces, os lanches, dentro desse conceito, tá? Então vai ser uma semana de imersão aqui na Praia da Pipa, aprendendo a alimentação realmente saudável comigo. Se você se inscrever até o dia 10 de janeiro, você tem um belo desconto, e eu vou colocar o link aqui embaixo da descrição do vídeo, o link já com cupom de desconto aplicado, tá? Então é só entrar nesse link que você já vai ter o desconto, se você fizer a inscrição até o dia 10, tá? Depois disso o preço volta a ser normal, tá bom? E então é isso que eu queria falar hoje, queria te convidar pra esse belo aprendizado, né? Depois das festas de fim de ano, você pode estar querendo se desintoxicar, querendo aprender realmente a preparar comidas realmente saudáveis, né? Então essa pode ser a sua chance, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver sobre o conteúdo do curso, como chegar na pipa, de onde você tá vindo, né? Então qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar aqui no comentário e eu te respondo aqui mesmo E é isso. Então eu espero que você se anime e eu te vejo aqui na Praia da Pipa Até mais, um beijo Ah, então se você ficou na dúvida como que é, né? Como que é esse tipo de alimentação, como que a gente vai aprender Vai lá no meu Instagram, site.cuisine, site.cuisine eu vou colocar aqui na tela E no link aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar o link também Vai lá no meu Instagram e dá uma olhada nas fotos, todas as fotos, tá? Desde o começo Pra você ter uma ideia do que você vai aprender Porque basicamente vão ser esses pratos, essas fotos que estão lá Que a gente vai fazer aqui no curso, tá bom? Então é isso, até mais